Salve, salve galera, calma e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Chemical Exchange, galera Hoje a gente vai fazer uma reforma no nuclear, no nosso reator nuclear A gente vai dobrar o tamanho dele, certo? E vai fazer mais algumas evoluções aí na nossa quest Beleza, galera? Então, é isso aí, assiste o vídeo até o final e bora jogar Bom, galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó Já fiz um upgrade aqui no nosso reator Ele já tá bitelão, ó Eu só ampliei, tá? Só ampliei pro lado, só Ele tá gerando muita RF, muita RF mesmo Tá? Que já vai sair já o nosso The Pledge Que a gente quer Tá guardando RF aqui, ó Certo, galera A nossa quest tá parada no American E parece que pra fazer esse American A gente vai ter que dar uma volta bem grande A gente vai ter que conseguir esse The Pledge Rapp aqui E esse The Pledge Rapp, se eu não me engano Ele vem, ó Do Rapp oxidado 239 Rapp, eu coloquei aqui É de plutônio Esse Rapp 239 Oxidado, oxidado Isso, tá aqui, ó Rapp 239 oxidado A gente precisa de plutônio 239 E plutônio 242 Se eu não me engano A gente tem aqui, ó Plutônio 242 E 239 Certo? Que vem justamente desses Ele vem desse Stein Club plutônio Que vem das pastilhas verdes, tá vendo? Então a gente tem que fazer essas pastilhas Pra poder gerar esse Stein Club Gera um monte, ó De tipo diferente Tem que fazer certinho Pra poder pegar esse daqui Se é assim que faz Rapp 239 Esse aqui que a gente quer Rapp 239 Rapp 239 Exatamente Esse aqui Vamos colocar lá Que ele vai sair Aquele outro Aquele roxo, né? Depois vai fazer esse aqui Deixa eu ver se tem uma coisa aqui Ó Deplede oxidado Oxidado Já fizemos O que que é isso? Nossa senhora Subiu o calor, hein? Vixe Meu Deus Será que vai explodir? Será que vai explodir? Nossa, acho que vai explodir Outes grilo Nossa Explodiu tudo, velho É muito Era muita coisa, cara Nossa, e agora? Você parece burro Ei, mas é burro Nossa A gente vai ter que fazer outro desse E ver o que salva ali, cara Deixa eu ver Deixa eu tentar conter isso aqui, né? Vazamento Vazamento Vazamento, galera Vazamento Nossa Manaca, mano Vou me queimar Vou me queimar Meu Deus Corre Caraca, mano Muito É muito calor Pra esse cara aqui Precisa de mais refrigeradores Tá ligado? Bom, galera Tô de volta aqui Fiz De novo O Ah, que legal Wireless terminal Dá pra gente guardar aqui no No bubbles Olha que legal Ah, galera Coloquei ele ali no bubbles Eu não sabia que dá pra fazer isso, não Coloquei o Wireless Craft terminal ali no bubbles Sem querer E agora a gente tá abrindo com o Tab Que é bem legal Entendi Aquelas Infinity Energy Unity, galera Ela é pra deixar o negócio ir mais longe Ó Aqui tá fora de alcance, tá vendo? Finalizei aqui O nosso novo reator Aparentemente ele não tem nada demais Mas só que Ele tá gigante, galera Tá gigante Eu fiz 5x5x5, ó Certo? Coloquei bem mais É... Células de... De... Lápis... Cooler, né? Esse cooler aqui, ó Que diminui 120 Certo? Tem bem mais lá Já tem aqui uma... Uma óxido de fio Essa célula aqui eu nem coloquei lá Esse D-Pled, velho Nossa Tão tarefado com as coisas Que eu trouxe A gente vai ligar ele, galera Se ele começar a subir muito A gente vai desligar, velho Ah, mano Não quero nem saber, velho E vamos ver se vai subir Vai vir energia pra cá Automaticamente, né? Ó Vou colocar isso aqui Aqui Certo? E vou colocar a pastilha aqui Pronto Tá funcionando Ó Começou a subir Começou a subir Que nem louco Que nem louco Não, parou Aqui tá subindo Energia? Tá Energia tá subindo aqui Então ele passa dessa caixa pra essa Beleza Ó, foi um palitinho só Vamos subir mais Ficar... Ficar ligeiro Ficar ligeiro A hora que começar a subir, ó Subiu Subindo muito Subindo muito Subindo muito Parou Parou Esse aqui, galera É o pior de todos Ó lá Ele gera 300 de calor Não, não é o pior É um dos piores, ó Esse aqui é o pior de todos, ó 525 Que a gente tem esse daqui, ó É o 349 Tem o... O mais... O mais baixo desse aqui, galera Também gera o que a gente precisa Que é o que a gente vai tentar fazer Que é o LEP O LEP também gera pra gente A pastilha que a gente precisa, ó Tá vendo? Esse aqui que eu vou tentar da próxima vez, cara Que esse daqui, ó Gera 50 de hit, ó É bem pouquinho, cara É bem pouquinho, velho Parou, 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 parou Esse mesmo, esse... Tem uma versão estável? Tem Tem uma versão estável Já... Já... Já sai aqui o negócio E já para de gerar calor, eu acho Aí, ó Pronto Depende, rap 2, 3, 9 Oxidado Fiu Certo Já pode pegar ele aqui Já não gera mais calor Curing 2, 4, 6 Curing 2, 4, 6 A gente vai guardar 1 Tem que tirar o óxido dele Vamos tirar o oxidado dele Aí Agora sim Agora ele vai dar certo Vai lá Saiu o Curing aqui Ó Curing Curing Boa, boa, boa E esse aqui É o American Conseguimos dois, galera Curing, deixa ali E esse aqui Pronto Aí sim, velho Ó Agora eu devolvo tudo isso aqui pra cá Ele vai continuar girando ali pra nós o titânio Temos dois agora Agora Tudo que a gente precisa É pegar 16 de cada, né Chromium Ó Beleza Fechamos as duas E agora O que a gente tem mais aqui Poxa Nossa Berkelion Berkelion é o novo, hein Ó, galera O Mox The Pled Mox Fill O Mox Fill dá esse item É o urânio oxidado E plutônio 239 Eu acho que eu tenho plutônio 239 Tem o plutônio 239 E esse aqui, ó Urânio 238 Tá O que a gente quer, então Certo Então o que a gente quer é essa daqui, ó Essa daqui dá o item que a gente precisa Gera pouco calor E é o mais fácil de conseguir, ó Porque é urânio Tá ligado? Urânio e esse plutônio aqui, ó Mas esse plutônio vem Bom, galera O que a gente vai fazer? Ó A gente tem esse Tórium Tórium, se eu não me engano Deixa eu ver Tórium, tá aqui, ó É 1200 E eu acho que faz Isso Faz barra dele Tá aqui o Tórium O Tórium, a gente vai colocar ele pra oxidar E depois a gente vai colocar ele pra triturar E com a trituração dele A gente vai fazer pastilhas E levar tudo lá Pro nosso reator Bastante quantidade de pastilha Pra gente ter bastante plutônio E urânio Mas basicamente plutônio, véi Aí galera Vim aqui com mais uma pastilhazinha Vamos colocar aqui Certo? Essa daqui é Whey Whey Oxidation Cara, tô fazendo muitas coisas aqui, ó Tem muitos itens já A gente precisa muito do Curium Curium É o que a gente mais precisa Que é pra fazer As pastilhas do Berkelion Eu queria fazer um lance aqui Que é o seguinte Ó Basic Collector MC A gente tem o MK2 Eu quero ver se eu faço o MK3 Pra isso Eu preciso disso E de uma De uma coisa Mas não vou ter não Então vou pegar esse aqui Dois desse aqui Mais Dois desse aqui E vamos pegar esse cara aqui, ó Isso E agora vamos pegar o Thorium Thorium Vamos levar ele pra outro cômodo Vamos colocar aqui, ó Deixa eu ver Colocar esse cara aqui E esse gerador de MC Um de cada lado E um em cima Vamos colocar o Thorium Pra ver Ele vai começar a gerar Thorium Pra gente De forma passiva Por causa desses Collectors Esses Basic Collectors Aqui, ó Cada O Basic Collector Ele produz MC Da luz solar É É da luz solar Mas não é, tá ligado? É mais ou menos da luz solar Esse outro aqui Ele já gera 40 por segundo E aí vai aumentando, tá ligado? O que eu queria Era dos Magenta Aqui, ó Tem pouco MC lá O que eu quero é esse daqui Esse daqui já era 160 por segundo Na verdade o que eu quero é esse último aqui, né? Nossa O que é isso? Nossa Senhora O que eu quero é esses últimos aqui, ó 161 Tá ligado? São os mais boladão Mas tá bom Deixa ele gerando Thorium aí Que é um item que a gente precisa Ele vai gerando aí Daqui a pouco vai tá cheio Certo Galera Eu vou trazer aquelas máquinas pra cá, velho Vou fazer isso aí Olha o que eu vou fazer, galera Vou pegar todas essas máquinas aqui Certo E vou levar Pra lá Voando Ai que beleza Aí Pronto Vou subir aqui rapidinho E vamos colocar todas essas máquinas aqui Vamos ver o que que dá Ah Fuel Reprocessor Certo Esse daqui vou colocar um upgrade de velocidade De energia Beleza Ah Fluid Infuser Esse aqui tem que ser aqui Se eu não me engano, né? Tá Agora é só ligar um tubo aqui, ó Pronto Aí aqui é só Extrair Sempre ligado E aqui é Inserir Sempre ligado Eu vou ligar aqui E aqui É na frente Input Pronto Tá entrando aqui no lugar certo Beleza Pronto Trouxemos a configuração pra cá Agora falta ligar essa máquina aqui Certo Essa outra Aqui E essa última Aqui Yes Ligamos as três máquinas aqui Por quê? Porque a gente tem que ficar por aqui mesmo, velho Certo? A gente tem que ficar por aqui mesmo Que é o lugar certo pra combinar tudo Aí Pronto E aqui não desfaz a forma Tá vendo? Coloca a craft table ali Aqui tá nossas pastilhas Vamos pegar outro baú O que que eu vou fazer? Vou tirar esse cara daqui E vou usar esse malandro aqui, ó Certo? Beleza Pra esse cara aqui E Ele vai ficar girando oxigênio E a gente vai pegar oxigênio lá Esse malandro aqui Por enquanto eu posso deixar ele aqui Depois eu vou Fazer outro baú desse E vou levar lá pra lá O baú desse aí Um baú de ferro Exatamente Aí aqui vai ter o oxigênio Que a gente precisa Já manda direto pra cá, ó Entendeu? Pode até fazer um Colocar um cabo ali Que vai puxar direto Vou colocar esse filtro Vai pôr Esse cara aqui Certo? Vai pôr pra extrair Sempre Então ele vai extrair Sempre esse cara daqui Certo? Tá extraindo? Tá, tá descendo Boa, boa Agora ele desce direto Beleza Olha que firmeza Firmezex Firmezinha, mano E aqui a gente fica trabalhando aqui Tá ligado? É por isso que eu fiz pra cá Agora deixa eu vir pra cá Já tem que fazer um upgrade aqui Pra poder ter acesso Ao nosso inventário Que tá muito longe, velho Tá ligado? Tá muito longe, mano Vai ficar ruim Se eu colocar esses chips aqui Eles vão gastando, ó lá Ele fica bom Mas daqui a pouco Eles gastam tudo, velho Tudo isso a gente tá fazendo Pra conseguir Montar Pelo menos Uma pastilha dessa Uma pastilhinha dessa Tá ligado? Uma só, velho Ó, a gente vai conseguir, hein Fazer um, hein Será? Será que agora a gente consegue? Onze A gente consegue, hein Fazer uma pastilhinha, hein A primeira Oxid Fuel Boa 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 Primeira Primeira que a gente conseguiu Demorou, mas Mas chegou, galera Tem que tomar cuidado com isso aqui, ó Aí, galera Vou colocar mais um Dois E quase foi três, velho Vou colocar mais dois desse aqui, ó Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Vou colocar um aqui Sete E... Oito E agora A gente tá fazendo mais setecentos, setenta e cinco Mais oitocentos Nossa senhora, velho Olha lá Olha quantos MC a gente tá fazendo Quase um milhão Oitocentos MC por segundo É que ali a gente tá com seiscentos e cinquenta mil A gente tá fazendo oitocentos A gente vai fazer mil MC por segundo E aqui o Storium Tem uma quantidade boa aqui Já vamos fazer mais umas Barrinha também E... Aqui a gente tem a Lecme Vamos ver se a Lecme dá também O item que a gente precisa Que a gente quer Certo? Aí, ó Ela já deu bem mais itens E a Lecme já deu Já deu o que tinha que dar Literalmente, tá ligado? Que é aquele item ali E aqui a gente tem o Berkelion E o Califórnio Yeah Berkelion Oh, Berkelion Boa E aqui já correu tudo aqui Nossa, nem vi Ué Ah não, eu nem coloquei ele ainda Aqui, ó Aqui, ó Califórnio Nem tinha posto Califórnio E... Berkel 16 de cada Pronto Duas quests completas Mais duas quests completas E a gente tá chegando no final, hein, galera Tá chegando no final, véi Tá chegando no final 84% já completo Das quests, cara Então, não é difícil É só questão de tempo Só questão de tempo E vamos nessa Certo? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa eu ver se não tá esquentando aqui, né Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal Mostra o canal pra todos os seus amigos Fala pra eles virem aí no comentário Vim por causa de fulano Vim por causa de ciclano Certo? E é nóis, galera Lembrando que esse é o penúltimo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo finaliza E aí a gente já começa uma série nova Num modpack bem especial Que eu sei que vocês vão adorar Certo? Então é isso aí Deixa o like Se inscreve Vejo você no próximo vídeo Um abraço E valeu